Foi Jovem Pan, Cidade Morena, Jovem Pan, Rádio Cultura e o que mais? Eu, Marajoara, eu fazia algumas coisas assim. Marajoara? É, eu fazia algumas coisas assim. Eu precisava tocar, eu era a divulgadora da gravadora. Na época era o Warner Music, a maior empresa de entretenimento do mundo. E logo depois abriu o Music. Eu precisava tocar as músicas da minha gravadora pra que pudesse ficar bem colocado. Porque tinha, sabe, que tinha rádio escuta, né? Sim. A pessoa ficava ouvindo pra dizer qual o primeiro lugar naquele dia em Belém do Pará. E eu tinha que tocar. Blitz, vamos fazer uma blitz do Ana Júlia, por exemplo. Eu tinha que tocar o máximo de vezes na Jovem Pan de Belém e dizer que foi a música mais tocada naquele dia, hein? Na Jovem Pan de Belém foi o Ana Júlia dos Lois Hermanos. Olha aí, Gabriel, ela que foi a culpada de tocar a Ana Júlia, que é a música que tu gosta. Tocou direto a Ana Júlia. É, tu é doido. E saiu na Veja dizendo assim, ó, até no Norte, essa música tá o maior sucesso. Até no Norte. Nossa, essa música... Assim, lógico, a nível Brasil, né? Claro, mas aqui também Belém tocou demais. Sim. Então você que é fã do Lois Hermanos, agradeça a ela aqui. É verdade. Apresentou. E aí o Lois Hermanos foi tanto sucesso que logo na época o Lois Hermanos veio a Belém. E foi no programa Carlos Santos. Eu tinha até foto. Não, não, peraí, 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 peraí. O Lois Hermanos foi no programa Carlos Santos. Pelo amor de Deus. É verdade. Se você tiver esse material... Peraí, calma, calma. O Lois Hermanos estava nesse dia, tiramos fotos todo mundo juntos. Meu Deus. Não tô mentindo, Wanderlei. Pode dizer pra ele. E aí, Gabriel, esse multiverso aí. Não, presta atenção você que está acompanhando. Lois Hermanos no programa Carlos Santos. Cara, é assim, e com o Wanderlei Andrade? E com o Wanderlei Andrade. E eles adoraram o Wanderlei Andrade. O Camelo, ele tava adorando isso, né? Eles adoraram o Wanderlei Andrade. Adoraram. Pior que ele não gosta mais de cantar essa música, né? Não, não. Não gosta mais. Nossa, cara, é por isso que eu amo esse programa. Porque eu acabo... Tem umas coisas inusitadas e... Ah, então você, nas primeiras vezes, foi você que acabou ajudando no Lois Hermanos, né? De fazer a promo, né? Não, pra eles fazerem sucesso que foi aqui em Belém, fui eu realmente que batalhei eles tocarem nas rádios. Porque, na época, era pra tocar na rádio. Tinha que tocar na rádio pra você fazer sucesso. E era o que acontecia. Depois não. Depois veio a internet, acabou com os nossos CDs. E virou tudo stream, né? É stream, sim. Papo Nostalgia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.